Dirijo essa mensagem a toda a população do Maranhão. Neste domingo, nós realizamos uma reunião de análise da evolução da pandemia do coronavírus e, lamentavelmente, constatamos que há, nos últimos dias, uma tendência de crescimento de casos com internação hospitalar. Por isso mesmo, adotamos uma série de providências. Em primeiro lugar, fortalecemos a diretriz de ampliação da rede estadual de saúde para casos de coronavírus. Leitos exclusivos estão sendo destinados a partir desta segunda-feira. Ao mesmo tempo, intensificamos as obras que estão sendo realizadas há muitos meses no Maranhão, com várias entregas. Neste caso, vamos entregar, nos próximos dias, a ampliação de leitos de UTI na cidade de Imperatriz, a nova policlínica de Açailândia e mais 50 leitos no Hospital Aquiles Lisboa, em São Luís. Pedir às prefeituras dos municípios do Maranhão que também adotem imediatamente medidas tendentes a ampliação da rede de atendimento à população, de acordo com a realidade de cada cidade. Nós também estamos recebendo, neste domingo, mais algumas vacinas, oriundas do SUS, do Ministério da Saúde. Nós, além dos profissionais de saúde, estamos orientando que haja disponibilização também para os pacientes que estão em tratamento de radioterapia, quimioterapia e hemodiálise. São pacientes que podem ter um quadro mais grave de covid e coronavírus e estão submetidos compulsoriamente a uma rotina hospitalar. Daí a diretriz que passa a integrar o plano estadual de vacinação no Maranhão. E, finalmente, destaco a essencialidade das medidas preventivas. Já adotamos uma deliberação de alta importância, a suspensão das festas de carnaval, tanto em ambientes públicos quanto privados. E vamos, nesta semana, voltar a sublinhar a imprescindibilidade, a inafastabilidade do uso das máscaras em locais públicos. Porque, além de proteger contra o coronavírus, ajuda também na prevenção de outras gripes, de outras síndromes gripais que marcam esse período de chuvas no Maranhão. Unidos, vamos vencer. É preciso ter fé, seriedade, responsabilidade e capacidade de se colocar no lugar do outro, ter solidariedade, fraternidade, empatia. Porque nós estamos diante de um gigantesco desafio, o maior da nossa geração. E vamos continuar nessa caminhada. Juntos, o Maranhão unido, derrotando, vencendo o coronavírus.